Realmente hoje em dia está cada vez mais difícil de diferenciar um cristão de uma pessoa não cristã pelas suas atitudes, isso mesmo, para muitos esse povo cristão estão sendo enganado por falta de conhecimento, por não estudarem as escrituras sagradas, e lamentável que as poucas igrejas tradicionais que restam estão cada vez mais distorcendo a palavra de Deus para se destacar nesse mundo chamado gospel, e o objetivo é o mesmo das igrejas famosas, que é entreter os membros para lucrar cada vez mais. Lembrando que não estamos generalizando, e sim falando do que acontece na maioria das igrejas evangélicas. Então já vai deixando o seu like abençoado aqui no canal, porque vamos conhecer a partir de agora coisas absurdas que aconteceu na igreja. Para muitos que professam a fé em Jesus, a grande maioria das igrejas evangélicas atuais estão deixando a essência do cristianismo de lado, eles estão cada vez mais adaptando um estilo mais moderno, seja nos louvores, nas pregações e até mesmo no comportamento. Eu peguei minha filha um dia, dei beijo nela, falei que amava ela, ela passava e eu falava assim, nossa que mulherão, ai se eu te pego. Aí ela ficava assim, credo pai, você já é da mamãe. Ai se eu te pego. Aí dava beijo nela, um dia ela extraiu, o senhor deu um beijo na boca dela, ela falou assim, que isso pai? Eu falei assim, porque quando eu encontrar seu namorado, eu vou falar assim, você é o segundo, eu já beijei. E agora, quem poderá me defender? E no meio disso tudo surge aqueles pastores que extrapolam um pouco os limites nas igrejas. Eu e meu filhinho Davi de 8 anos, a gente beija na boca, até hoje. Esse menino vai querer beijar na boca de quem se ele já beijou? Como é que é? Alguém chega pra mim e fala assim, dá um beijo aqui velho, falou, ih velho, já tô beijando o homem aí pô. E agora eu vou trazer pra você uma solução que vai resolver esse seu problema de falta de dinheiro. Isso mesmo. Se você quer trabalhar sem sair de casa e montar seu próprio negócio através da internet, usando apenas o seu celular ou seu computador, essa é uma grande oportunidade. Clique no link pra ganhar um minicurso gratuito que vai te mostrar todo o passo a passo de como tudo isso é possível, ok? Aqui estão resultados de alunos que após assistir o minicurso, se dedicou e hoje vivem só da internet. Pois trata-se de um trabalho sério e honesto. Aproveite hoje essa oportunidade porque o próximo pode ser você. Então, dê uma olhadinha aí no comentário fixado, clica e fale com o Douglas. Enquanto para alguns, a unção é a presença marcante do Espírito Santo de Deus, para outros, a unção já é um tipo de sentimento, tão forte que uma pessoa expressa de uma forma muito eufórica. E recebe agora! Recebe agora! Recebe o que tenho eu para te amar a goba! Vou te amar a goba! Sabe aquelas lembranças ruins, tipo um passado triste mesmo que qualquer pessoa pode passar na vida? Então, agora imagina se pudéssemos esquecer tudo, tudo mesmo, aquela vida de pecado, uma vida que levava na qual desagradava ao Senhor. Bom, isso é possível, e para conseguir esquecer de algo que tenha acontecido no passado, que lhe trouxe lembranças ruins, é só ir até a igreja Plenitude e receber a oração do pastor Agenu Duque. Isso mesmo, para apagar da memória todo o seu passado assombroso, você precisa participar da campanha do milagre de Manassés. Da campanha de Manassés e Efraim, as pessoas serão libertas do vício e de todo o passado de sofrimento em um abrir e fechar de olhos. Ficou interessado? Então vamos ver um desses milagres que já aconteceu na igreja do Agenu Duque. Esse rapaz é apenas um daqueles que gostam de puxar uma verdinha. E o Ilustre Agenu Duque pede que o rapaz fuma a erva ali mesmo, para depois provar para os fiéis que o milagre é real. Eu tenho 22 anos, sofri acidente porque eu estava drogado. Ah, esse acidente aqui foi um cara que eu não estou drogado? Bêbado, drogado, superdido. A resposta é assim na internet, ó. Pastor manda a pessoa fumar maconha em cima do Otávio. Então, uma coisa eu não tenho coragem de falar. O homem é liberto pelo poder do... Pode falar o Otávio, você é maconha ou não? Eu sou maconha, eu vim aqui atrás do milagre de Manassés. E após a oração e o sopro ungido, o milagre acontece. Apenas a sua boca. Quando eu soprar, o milagre de Manassés vai entrar dentro de você. Quando você olhar para uma coisa, você vai ter nojo. E nunca mais você vai lembrar que você foi iniciado o dia. Amei. Sou a Anê? André? Você teve um vício, André? Não. Pensou aquela pessoa que deve receber um milagre desse e esquecer a dívida para sempre? É, os hipnólogos que se cuidem, porque o Agenor Duque com esses truques está dando um show. Bom, esse espetáculo pelo jeito foi um sucesso, pois a mesma campanha se repetiu. Finalmente, alguém descobriu a fórmula mágica gospel de fazer as pessoas esquecer das coisas. Nas igrejas evangélicas, é muito comum usar-se da dança como uma forma de evangelizar. Assim como se usa o louvor, a dança é fundamental. Mas nessa igreja, os irmãos levaram a dança para outro nível. Veja só isso. A partir de agora, vai começar! Senta, 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 senta. Senta, senta, senta. Vai, senta, senta, senta. Tenta, pastor. Olha isso! Sai que sentou sem poder! Vai! TEN, PENHAL TENHAL TENHAL PENHAL Se tudo der certo, vai, vai, vai! Vamos de infeliz se possível, filho de uma mulher é triste, desviada! Filho de pele e alma, seu satanás do inferno! A sua mãe vai tomar um tanque de berter! No mundo evangélico, tem bastantes situações bizarras que acontecem dentro de igrejas. Esse povo está se superando cada vez mais e está cada vez mais ganhando destaque na internet. Tem gente, irmão, que é igual essa capinha que está na minha mão. A capinha tem a maçã do iPhone, tem as câmeras do iPhone, tem o tamanho do iPhone, tem o jeito do iPhone. Mas é o iPhone? Pode parecer, pode ter o mesmo tamanho, pode ter a maçãzinha, pode ter os negócios da câmera, mas faz o que o iPhone faz. Ele liga igual o iPhone liga? Por quê? Porque ele parece, mas ele não? É só uma capa. Mas sabe o que eu quero dizer pra você? Quem usa a capa uma hora a capa? E quando a capa cair, todo mundo vai ver que aqui dentro não tem? Não tem? Não. Não está dizendo, tira a tua capa e vai ser original, rapaz. Não precisa copiar ninguém, mas se alguém te copia, fica tranquilo. Porque quem é cópia, nunca vai ser original. Deus está dizendo, filho, eu não te chamei pra ser uma capa. Quando analisamos a Bíblia, percebemos que Salomão, ao escrever provérbios e cânticos, ele dá o seguinte conselho para o homem. Que os seios de sua esposa sempre o fartem de prazer e sempre o embriaquem os carinhos dela. E para a mulher é dito, se ele me beijasse, se a sua boca me cobrisse de beijos, sim, as suas carícias são mais agradáveis que o vinho. Então, conforme a Bíblia, o melhor remédio para a esposa são os beijos do marido, e para o marido, as carícias da esposa. Ou seja, esses atos fazem parte de uma atividade sexual saudável. Esses são apenas alguns conselhos que a Bíblia nos dá. Isso mesmo! E já que a geração de evangélicos de hoje estão bem mais abertos a novas experiências, até os conselhos sobre a área amorosa está bem mais diferente. E as irmãs cristãs que é casada precisam saber dessas informações sobre o que pode e o que não pode fazer no ambiente sagrado do amor. No seu celular, você tem a Bíblia no seu celular? Tem, eu sou crente, mas... Coloca aí, Cantares, capítulo 2, versículo 4. Apesar que eu também, a minha bolsa caiu ali. 2, 4. Isso. Nossa, a palavra aqui está na Bíblia, gente! Levou-me à sala do boquete. Essa mulher é uma tola, mejeira não domada, tola, tu és uma saúla rebelde, você é covarde, mas tu és muito peça, não é não, glória a Deus. Você é uma tola, Eita, Jesus, a peste é com o rabo e a cabeça. Glória a Deus. Eita, Jesus, a peste é com o rabo e a cabeça. Glória a Deus. Deixa da tua bacharia, manhã. Um xalão lá rei para todos vocês, mais prosperidade. A palavra aqui está na Bíblia, hein, gente? Levou-me à sala do boquete. Porém, não é bem isso que as pastoras mais conservadoras acham, não. Para elas, como essa pastora Nadir, não pode o varão dar um beijo na flor e muito menos a varoa saudar no microfone. Isso é um pecado gravíssimo. E na hora do vamos ver, tem que ser só papai e mamãe mesmo. Na cama é papai e mamãe. O que passa disso é de Satanás. Cuidado com esses pastores que dão uma de psicólogo, de sexólogo. Ah, e olhe lá o castigo que vai ter se a varoa querer ter uma coisa grande. Porque às vezes ela desejou ter um navio de Salomão, mas Deus deu um barquinho de Pedro. O certo é se contentar com aquilo que Deus deu. Vamos ouvir o que a Nadir tem a nos dizer. Vou dizer numa linguagem que você vai entender. Lá elas vão ter serpentes espinhosas enormes de várias metragens entrando na sua genitália. Porque quiseram uma coisa grande. Ah não, sério? Isso serve aos irmãos que permite a varoa tocar na trombeta do apocalipse. E sabe lá tantas outras coisas que faz com a Madalena. Porque segundo a pastora aí, tem que fazer bem quieto, sem miar. E não é pra dizer nada nessa hora a ninguém. Hum, como você é boa. Hum, como você é bom de cama. Essas palavras. Qualquer tipo de palavra. Ou chiado, ou gemido. Quem fica miando como gato em cima da cama nessas horas de intimidade. Porque você vai pro inferno e vai ser torturado. Puts, estou lascada. Então já fica alerta aí. Ah, e se você adorava fazer o cavalo de faraó, que é a posição que a varoa cavalga no varão, já pode ir parando aí. Se não, vai direto pro inferno, hein? A igreja evangélica tem a finalidade de alcançar vidas pra Jesus através da pregação da palavra, que é a Bíblia. Mas, infelizmente, muitos dos pastores acabam sendo cada vez mais alvo de críticas pelas situações que passam. Por cometerem algo engraçado ou assustador, são expostos na internet. Zaqueu subiu numa árvore, numa figueira, para ver Jesus. Mas quando Jesus viu ele lá em cima, aleluia, disse Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. pousar aonde, igreja? Aonde? Na tua, na minha e na tua casa. E Zaqueu desceu depressa. Agora tem crente, irmão, que quer ver Jesus de cima. Não! Você tem que descer, o crente tem que aprender a descer e não ficar pendurado, trepado numa árvore pra ver Jesus passar. Zaqueu trepou-se numa figueira pra ver Jesus. Mas a pergunta que eu faço a você, mocidade da igreja, a você, meu irmão, a toda igreja, aonde tu estás trepando, aleluia. Você não precisa responder para o irmão Moisés. Mas responda pra você mesmo. E a pergunta é bíblica, irmão. Zaqueu subiu na árvore, trepou-se numa figueira, pra ver Jesus. Mas tu, aonde tu estás trepando, moço? Aonde tu estás trepando? Moça, aonde tu estás trepando? Aleluia! Parece que eu tô entendendo. Não fique rindo não, irmão, que isso é sério. Isso é a palavra, irmão, que tá vindo agora. Aleluia! Diga amém! Amém! E aí, tá curtindo o vídeo? Tá sentindo a presença de Deus? Então não esquece de deixar o like aqui e comente o que você acha dessas coisas absurdas que acontecem nas igrejas. O templo-sede da igreja Plenitude do Trono de Deus é sempre lotado de fiéis que vão à procura de um milagre. E há muitos supostos milagres de pessoas que são curadas de enfermidades. Mas o caso que vamos mostrar é muito mais além. Trata-se de uma mulher que supostamente morta foi ressuscitada. Bom, o que vemos de fato é uma mulher como se tivesse falecida no altar recebendo os poderes da vida. Espírito da morte, Satanás, você levou a alma dela para o abismo. Anjo de Deus que está comigo, vá até o abismo agora e traga a alma dela de volta aqui agora. E para o delírio dos fiéis, a mulher é ressuscitada. Satanás, Espírito da morte, em nome de Jesus Cristo. Mas peraí, você percebeu a boca dela se mexendo? Olha a felicidade da mulher ao voltar à vida e saber que outrora a alma dela estava no abismo. Muito comovente. Cristo, eu sou um profeta. Cadê o marido dela? Esse martelo aí me lembrou aquele que o Valdomiro vendia na sua igreja. O martelo que não vale nada, lembra? Eu não estou falando que é martelinho que vocês dão na igreja não. Que lá não resolve nada. Nesse episódio, será que tudo não passou de um milagre encenado? Tipo, a mulher havia desmaiado apenas? Ou coisa do tipo? Bom, o fato é que nessa igreja encontramos emocionalismo constante. Não se vê a pregação do evangelho genuíno e nem uma gota da abundante graça de Jesus. Agora chegou a hora de um dos momentos favoritos do público macho que é ver o grupo de dança feminina da igreja. Você pode até não concordar com essas danças da igreja, mas fala a verdade, esse jeito todo gracioso que essas meninas se mexem sempre te encantaram, não é mesmo? Não está errado as danças que elas fazem levando pelo lado da arte. O erro é o lugar que elas estão apresentando, nesse caso, a casa de Deus. Se você vê, elas estão dançando balé. É, meu amigo, minha amiga, espero que não tenham se sentido ofendidos com o que mostramos, afinal, isso serve para refletirmos com um bom humor e que tenhamos forças para podermos enfrentar esse conturbado mundo gospel que a cada dia está mais se afundando. Fico por aqui, Deus abençoe você e até mais! e que tenhamos! e que tenhamos! e que tenhamos! A CIDADE NO BRASIL